Andando por aqui, a gente vê muitas montadoras que tem no Brasil, as mesmas, só que tem muitos veículos aqui que não estão no Brasil, principalmente cargas e passageiros. Engraçado, vamos dar uma olhadinha no que temos aqui de montadores que tem no Brasil, mas não tem os modelos que tem aqui. Um caso aqui é a própria Nissan, que tem esse modelo especial para passageiro, aquele lá no fundo para cargas e não tem no Brasil. Vamos dar uma olhadinha nisso. Você vê a curiosidade da turma aqui, né? A Fiat lançou aqui na Europa essa picape. É uma picape diesel, motor 2.4, porém não é econômica, ela é meia beberrona. Mas no Brasil é um grande consumidor de picapes. Esse carro não tem no Brasil. Por que a Fiat não coloca esse carro no país? Está aí, né? Mais uma que a gente está buscando saber. Esse aqui é mais um exemplo que eu acho interessante que poderia estar no nosso país. A Mercedes fabrica veículos desses também no Brasil, SUV inclusive, mas esse aqui não. E é um veículo que muita gente poderia utilizar lá, inclusive a gente que faz produção. E muitos agricultores também utilizariam, e muita gente que adora esse tipo de carro. O Brasil tem muitos fanáticos desse tipo de carro. Por que que não tem? Segundo a montadora, que ele chegaria no Brasil muito caro. E para encerrar a série, por que não temos este veículo no Brasil, a gente termina com esse Hyundai 350. Esse veículo foi lançado em 2014 aqui na Europa. Ele só está no mercado europeu. Qual que é a diferença dele? Ele, além do motorista, leva mais seis passageiros e até 1.170 kg de carga. Então ele tem aí um uso duplo, que seria muito útil para as aplicações no Brasil. Mas a chance dele chegar nas nossas terras é muito baixa. Tanto é que nem material em outra língua que não alemão eles têm sobre esse veículo. É uma pena. E aí, e você? Queria ter esse veículo na sua frota? Qual de todos esses veículos você acha que seria o mais interessante para a gente ter no Brasil? Deixa aí nos comentários. Não esquece também de curtir nosso vídeo e se inscrever aqui na nossa página do YouTube. Aproveita e acompanha a gente também no nosso site e no Facebook. É isso aí, pessoal. A gente vai continuar rodando aqui pela IAA. E aí E aí E aí E aí